Olá, olá pessoal, tudo bem? Alessandra do canal Crochê Sobre na Área. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Se você gostou desse modelinho de tapete que eu trouxe pra vocês, deixe um joinha pra me incentivar e pra mim saber se vocês gostaram também, pode comentar aqui o que vocês acharam dessa belezinha. Olha que lindinho, pessoal, o que eu trouxe pra vocês. Ele é peça única porque vai ser um presente de amigo secreto. Eu vou dar pra minha amiga secreta desse ano esse joguinho aqui. Ele é super fácil de fazer, só fica um charme, né? Eu fiz ele com quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Ele fica assim, ó. Bom, deixa eu mostrar aqui. E adaptei daí o bico russo, tá vendo aqui? Aqui, deixa eu virar de ladinho aqui. Aqui, pessoal, eu fiz aqui, ó. Eu comecei fazendo um cordãozinho de correntinhas com sessenta e duas correntinhas, tá? Mais, acho que duas pra virada aí, pessoal. Ficamos num total aí de sessenta e quatro correntinhas. Pra dar certinho aqui, pra começar, né? Com o bloquinho de quatro pontos altos e finalizar também com o bloquinho de quatro pontos altos. Ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos de quatro pontos altos separado por duas correntinhas, né? Então, se são onze bloquinhos, onze vezes quatro é quarenta e quatro. Mas, de dois em dois, né? Aí, fica esse total de sessenta e duas correntinhas. É, e só fui fazendo carreiras normais de repetição, ó, pessoal. Que é, é um jogo simples, né? Mas, ele fica muito lindo. Então, eu resolvi, é, adaptar esse bico russo. Deixa eu só pegar a fita métrica ali, pra mostrar o tamanho que ficou pra vocês, só um momento. Ó, voltei aqui, estiquei aqui a fita pra mostrar pra vocês, ó, veridicamente, cinquenta e quatro de comprimento. Então, fazendo sessenta e duas correntinhas, mais umas duas pra virar, tá? Vai ficar com cinquenta e quatro de comprimento. Daí, alargou o tamanho, né? Deixa eu só mudar a fita aqui, que eu tô segurando o celular na mão, pessoal. Então, eu dou uma pausada aqui pra arrumar a fita. Ó, voltei, ó, e ele ficou medindo de comprimento, setenta e um de comprimento, pessoal. É, eu fiz no total aqui, trinta e cinco voltas, pessoal. Então, trinta e cinco, vai contando uma, duas, três, quatro, até dar trinta e cinco. Vai ficar esse tamanho aqui, contando com o bico, né? Setenta e um. Se não for contar com o bico, deixa eu arrumar aqui. Ó, fica cinquenta e oito, só de comprimento. Daí, com o bico, ele vai pra setenta e um. Que é o bico russo, que ele é bem grandinho, né? Então, ele dá mais um volume aí pra vocês. Então, fica aí setenta e um, setenta e dois, por aí, centímetros dele. Ele é bem simples de fazer. Olha aqui, pessoal. Eu fiz, né, as voltas. Quando foi pra mim entrar pro bico, eu contornei com pontos baixos. Aí, vocês podem ver, nos bloquinhos na lateral, eu fiz dois pontos altos. No ponto alto aqui dentro, eu fiz dois. Fui dois. Dois. Sempre dois aqui na lateral. E aqui, eu acompanhei, né, o normal. É, nas bordas, nas retas, né, aqui. Só aqui, que é um pouco diferente, né, pessoal. E, pra virar, eu vim, eu vim bem na pontinha, fiz um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. E voltei, fui fazendo o normal. Ele fica dessa forma aqui. Aí, o bico russo, eu fiz com quatro argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro argolinhas de três correntinhas, tá? Aí, aqui, pessoal, eu tive que fazer umas adaptações, ó. Aqui, eu pulei um ponto alto. Em uma argolinha aqui, eu pulei dois pontos altos, um ponto alto, um ponto alto. Pra bater certo. Tipo, vocês vão fazendo aí, pra bater certo. Porque dentro dessas duas correntinhas aqui, que eu fiz no início, aqui das carreiras de ponto baixo, né. Aqui, a gente vai ter que fazer o nosso Vzinho, que é um ponto alto, né, com quatro correntinhas. Quem já sabe fazer o bico russo, tá compreendendo mais ou menos, né. Porque nas beiradas, tem que ficar o Vzinho aqui, tá, pessoal, do bico russo. Pra ficar legal o quadrado, né, e fazer um formato legal. E ele ficou dessa forma. Eu adorei ele. A carinha do Mickey, ele é bem simples, né. É só pesquisar no YouTube, que tem bastante vídeo aula, aplicação, né. É, do Mickey, um crochê que já aparece pra vocês ali. E faz bem tranquilo. Então, essa aqui é uma ideia, tá, uma opção, mas de um modelinho aí, que eu fiz uma adaptação legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu reconfesso que eu gostei bastante. Deixa eu tirar o Mickey daqui. Mostrar assim, mas de cima. Gostei bastante do resultado. Com certeza, a minha amiga secreta também vai ter, vai gostar com certeza. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só passei rapidinho mesmo. Só pra mostrar mais uma opção aí pra vocês. Pra atualizar, né, vocês do canal, né, do que anda saindo por aqui. Eu dei uma sumidinha, pessoal, que eu vou soltar aqui uns dias o vídeo. É, que eu fiz outro tapetão, o Rosa Bela Redondo, de 1,80m. Então, tava trabalhando muito aqui, né, pessoal. Mas não teve muitas peças, assim, por causa disso, né. Porque é um tapete aí que demora pelo menos uma semana aí pra fazer tranquilamente, né. Não fazer toda hora, mas fazer tranquilamente demora um pouquinho. Mas é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei ele. Amei esse bico russo. Eu achei que deu um tchan pro tapete. Eu fico por aqui. Até a próxima, tá? Um beijos no coração de todos. Fui!